Vai começar, hein? Vai, vamos, Bidão! E tá lá, hein? Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Bidão! Sejam todos bem-vindos pra grande final da DreamHack Winter 2015. Agora, pra mim... Deixa eu falar uma coisa aqui, rapidinho. Vai rolar um rão de faca. A minha carreira de narrador começou há dois anos atrás numa DreamHack Winter. E dois anos depois de estar vendo o Brasil jogando contra o Sueco. Só isso que eu queria falar agora. Nós estamos, então, assistindo o Luminosity Game, enfrentando o Fnatic. É a chance da revanche da LG. Depois de ter perdido o primeiro jogo do campeonato. Mas recuperado, vindo das cinzas ali. Como a Fênix. Como o Fênix que entra no time. O Luminosity Game vem com o Taco, o Fênix, o Cold, o Feira e o Fallen. Nossos heróis brasileiros. Enfrentando os suecos, os poderosos. Fluxa, Olofmeister, JW, Krims. E também o Denis, que é a nova contratação. Agora, junto de mim, os comentaristas estarão comigo acompanhando. Showtime. Fala aí, Showtime. Opa, e aí, vidão? Vamos, vamos pra cima desses suecos aí. E o Lucas já volta aí. Vamos pra cima dos suecos. O Chester tá por aí, Chester? Com certeza, e a profecia tá lançada, Vida. Tu mostraste. Vamos lá. Tá lançada, né? Tá lançada. Vamos falar sobre os vetos de mapas aqui, antes de começar esse jogo. A equipe do Fnatic... Ou melhor, a equipe do Fnatic começou vetando. O Fnatic começou vetando, eles tiraram um overpass. A LG tirou o Dust2. Acho que desde aquela derrota da LG, ela vetou todos os confrontos do Dust2 e foi dando certo. Muito bom ver o Dust2 aqui. Trem, escolhido pelo Fnatic. Que é um mapa que a gente não viu o Luminosity Nova jogar ainda. Provavelmente os caras não sabem se eles sabem jogar nesse mapa ainda como conjunto. Também, né? Não tiveram oportunidade. Vamos ver como é que vai ser. Tem Trem. O próximo mapa é Cobblestone. Escolha da LG. Nada de Mirage, né? Perder um pouco da confiança depois de ter sido derrotado na Mirage. E aí, o Fnatic vetou a Mirage. A LG vetou o Cache. Sobrando só Inferno. E aí? Quem que ganhou esse veto de mapas? Quem que levou melhor? Trem, Cable, Inferno. Cara, eu acho que os dois primeiros vetos acho que foi esperado mesmo. O LG vetado do C2 e o Fnatic overpass. Agora, não sei como que tá. Eles ficaram com o... Era esperado o Fnatic picar que é Trem. O Fnatic não jogar. E tá com o time novo e tal. Zé, é um mapa complicado. E o Fnatic é um bom time na Trem, cara. Eles só respeitam o Trem ultimamente do B2P. E o LG é uma surpresa picar Cable, cara. Tudo bem que eles perderam de Spank pro TSM na Mirage, cara. Mas o Fnatic é um time muito inconsistente na Mirage, cara. Eles tem hora que ganha, tem hora que perde. Joga bem, joga mal. Hoje eles perderam pro Virtus.pro na Mirage. Eu não acho que seria um mau pique deles se eles ficassem em Mirage, Úbida. Eles são bons na Mirage. Acontece de perder um jogo ou outro. E depois eles ficaram com a Bastona. Tudo bem, acho que não é um mau pique também. Mas talvez a Mirage seria melhor. O jogo tá live aí. Sobre um inferno, né? E vamos nessa. Fnatic, line-up nova. Luminati também. O Fnatic com menos adições, menos mudanças. E um pouco de tempo de treino. A LG treinou metade da equipe, né? Tira o coach, tira dois jogadores. Colocam duas peças diferentes que parecem que encaixaram certinho. Como um quebra-cabeça. Agora, a gente vai esperando aqui o round. O nosso game começa bastante lento. E olha só a posição que tá marcando ali. O Fnatic muito recuado aqui dentro do lixeiro. O Fê e o Cold esperando lá pelo apartamento. Showtime, você ligou pra eles pra falar pra eles não esperar até os últimos segundos, né? Por favor. Ah, pelo amor de Deus. Eu tenho que parar com isso. E eu acho que o Fnatic esqueceu de comprar, hein? O Fnatic esqueceu de comprar? Ah, beleza. Não, mas quem sabe é a new meta, né? Eles não compram esse round, mas no próximo ele vem com mais coisa. Pode surpreender com uma K47. Pelo que eu conheço, do Fnatic ele esqueceu, viu? Também tô achando. Tô tentando proteger um pouquinho, mas também tô achando que ele esqueceu de comprar. Deve ter comprado, deu um RR a mais e ele não se ligou. Sim, sim. Certeza. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. Ai, meu Deus. Agora, a LG vai vindo muito devagarzinho. Até agora não fez um passo no mapa, parece. Jogadores do Fnatic também não se... Cara, é muita paciência, velho. Dos dois lados. Principalmente do Fnatic, que é CT, tá sentadinho aqui. O Fnatic agora toma uns tiros. Vai recuando. Enquanto o salve no fundo, o Fnatic consegue derrubar. Quem precisa gastar dinheiro? Eu consigo te derrubar com a Glock. O taco já pegou o frag. Falta os dois jogadores. O JW vai correndo. Leva o taco que vinha comendo pra cima dele. O Fê ficou meio receoso de comer pra cima. O JW vai garantir o punch. Enquanto o flush vai acelerando o passo. Já tá escutando seus passos aqui. O jogador CT. Ai, ai, ai. Tomou o HS e o Fnatic foi finalizado. Fnatic sai de lado pro cara da ligação. Toma tiro. O flush vai vindo. Vai finalizar mais um. Olha só esse round vai fazendo fanat. Mas... O flush consegue buscar mais um. Agora é só o Coldzera. Cold contra o flush. Flush contra a Cold. Flush pegou uma grana. Jogou. Vai dar a volta. Ele tá procurando defuse loucamente. Agora não encontrou esse defuse. Pegou mais uma decoy. Jogou ela longe. O Cold vai dar a cara. Que isso, Cold. Que susto. Vai vindo o fascino dele. Flush fugiu. O Cold vai ganhando tempo. O Flush vem comendo. Conseguir nessa mesma hora não dá tempo mais nada. Garante o round. O Cold. No tempo. Pesar dos 4 kills do Flush. A verdade é que o Flush é o monstro né Bida. É. Não pode vacilar. É. O LG teve. Eita fechou aqui. Fechou também. Fechou também. Fechou. O LG teve bastante paciência nesse pistol. É. Quase que perderam o round ainda. Não pode vacilar cara. É. Pegaram 3 primeiros kills muito rápido ali. É. Mas é isso aí. Começo bom do LG aí. E vamos. Vamos pra cima aí. É rapazinho. Um round da 3. Fechou mais do que fez na Dust2 inteira. Quanto fanático. Manda pra mim pra favor. Nessinha aí. Foi pé de novo. Chester. Você tem o pé na mão aí pra mandar pra ele? Tem. Tem. Manda já. Manda já. Manda pro shotar no TS aí. Enquanto vai entrar nos jogadores agora. O Fer tentando se virar aqui. Pra segurar. Olha só. Onde tá o Offmeister cara. Cuidado. Olha. Offmeister. Vai cortar o fai de costas. Finalizado já o primeiro jogador. O C4 foi plantado. Mas Olaf agora se viu insegurado. Não conseguiu fazer um estrago tão grande. Quando ele poderia. O Taco no meio do caminho. Consegue segurar a posição. O Fer já busca mais um frag. Só dois jogadores vivos agora. O Fluxa. Marca ele pelo fundo. O Krins. Marca a passagem lá de trás. Fluxa. Avançando. O Krins só esperando aqui. Pra entrada. E o Fer vai caçar. Encontrou. O Pastor Moga. Esse saco muito de vida. Mas tenta enfrentar. Aí o Taco deu o TK agora. Além de perder o colete do Fer. Perde também um pouquinho de grana o Taco. E o jogador sueco. Vai provavelmente sobreviver aqui. E poder pegar um P7 e o Krins. Ah. O Krins já tem um P7. Já pegou um P7. Então. É. 2 a 0 LG. Puxou outra vez. De novo. De novo. Aqui também. Aqui não. Aqui agora foi. Ainda bem. Mas o. Aquele que é o Caster português. Morega. Que fechou também o dele também. Ele tá abrindo. Sai esse gol. Aqui eu tô vendo. Não. Meu Deus. Acontece a todos. Acontece a todos. Fluxa. Aqui na frente. Vai fazer sua HE. Em direção a ligação. Olha aí. Não foi tão boa quanto ele esperava. Enquanto isso. Olha. O armado. Olha. O forçado faz aqui nesse bom site aqui. Desce ele voando. O Fênix. Cravou a mina. Não consegue iluminação. E vai tentando entrar. O Fênix vai trazendo o C4 nas costas dele. Escapou. Mas tinha um J.R. marotado. Vai tentando fugir o J.W. H.E. no Code. Vai segurar ele. Enquanto o F.E.R. vai fazendo a festa. Ele o Fallen. Garantindo os pontos. E agora. O Code finaliza o Krins. Ponto da Luminosity. Confirma os anti-echos. 3 a 0. É. Começou um pouco perigoso. Desculpa. Desculpa. Começou um pouco perigoso esse R.T.E.K. Mas é tudo certo no final. É. Eu só queria dizer que agora é o ponto importante. Agora é Luminosity ganhar este ponto. LG ganha este ponto. E a partir daí é controlar o jogo. Vamos lá. Surpresa em Biddle. Loft de Alpo e não o J.W. Não. O J.W. não está puxando o D.W. mais, cara. Hoje ele foi o dia inteiro assim. O J.W. fugindo do D.W. Smoke do Flush. O único round que eu vi no J.W. Era o 15º round. Ele comprou uma D.W. Deixou uma K na base. Não conseguiu pescar ninguém. Pegou a K. Depois foi embora. Enquanto o Flush levou o taco. Faz uma boa H.E. O F.E.N.X. Na passagem ficou bastante lenta. Mas conseguiu chegar até o Bomb. E vai poder plantar C4. Plantar ele mais alto possível. Enquanto isso. O Fallen segura o primeiro. Toma muito dano. O Flush é finalizado por ele. O Fallen levou o K.E.N.X. também. Bons frags aqui do jogador brasileiro. Enquanto o Cold segura o Flush. O Cold escapou do All of Meister também. E aí fica um 3 contra 2. O F.E.N.X. sentado no Bomb. Vai vir nas costas dele o jogador. O F.E.N.X. deu a cara. Levou o All of. Escapou do jogador de cima. Escapou. Não sabe onde está o 3. O 3 agora ele veio. Foi enfrentado pelo F.E.N.X. 4 a 0. O F.E.N.X. O F.E.N.X. O B.E.S. Savassalador do LG aí. Bons skills do Fallen aí. De Alp. Segurou muito bem o retake do F.E.N.X. Eu acho que os skills mais importantes do round foram dele. E o F.E.N.X e o Cold soube finalizar o round, cara. Bom começo do LG aí. Já bota o F.E.N.X. No E.X. 4 a 0. Do lado mais difícil do mapa. Muito bom. Mas esse showtime. E mais do que isso. Repara uma coisa. Só tenho isto a dizer. A todo o pessoal que está a ver. Foi 16 gerna, foi? Então espera. 16. Está bem. O Lothar efetuado a kill dele tentando se virar. Lá vem o jogador por baixo. Foi derrubado ali pelo Fallen. Ali em cima está o JW. Olha o avanço do Flush. Aqui de 6x mãos o Fallen já levou o JW. C4 vai ser implantado. O Taco já deu cobertura ali para poder garantir esse plant. E vai voando por acima do Flush também. Salt e touch o Taco. Enquanto lá no fundo o Lothar vai ser atrapalado pelo Fallen também. Vai tomando um tiro. Procura devolver no meio da smoke. Flash do Fallen. O Chris está aqui esperando alguém avançar para cima dele. Enquanto está esperando pacientemente o jogo do terrorista. Olha. Petalho. Lindo da bala. Tem essa bala ali na cara dele. Feito sem tornecer para surpreender. Enquanto o gol se acabou. Seus disparos. Puxou a faca. É. O Taco está querendo ser odiado pela torcida sueca. É certeza. O Taco está querendo ser odiado pela torcida sueca. Não precisava. Tudo bem que era mais grana. Só que... Não precisava disso não. Agora é que quer ver o trono. O trono, o trono, o trono. O caralho, aquele gajo. O que lá estava comentando. Agora é que eu quero ver o Falar. É agora. Ai, caramba. Mas o... Esse tipo de atitude do Taco, cara. Quando não dá certo, principalmente, vai favorecer um pouco o fanático, cara. Que... Olha, os caras estão perdendo o respeito com a gente, cara. Vamos mostrar para eles quem que manda. Pode provocar, sério. É, está provocando. Exatamente. Olha aqui a HE. Nossa, mas já tentou defender ela. Mas não conseguiu pegar o jogador. Contou o Taco, já vindo pelo fundo. E foi eliminado. O Taco ia limpando aquele cantinho. Atrás da caixa. Não consegue... Ininização. Smoke efetuada pelo FNX. Fênix. Espera por ele. O Wallace está aqui na frente. Será que o Fênix vai ser surpreendido pelo Wallace avançando? Não! Não é nada disso! Esperava ali esse avanço e consegue surpreender. Traz de volta já o jogo. O Lincoln lá. Flash do Kroen estabelado aqui por cima do trem. O Kroen vai buscar C4. 45 minutos faltando. E o Fênix vai enfrentando o Dênis. Dá bastante dano. Toma só um pouquinho de volta. Smoke ali para o lado esquerdo. Pode chegar um jogador com ele. O Fê. Para auxiliar. E vai vir o J. Escapou do tiro dele. J.W. J.W. Voltou pelo J.W. Vai continuando a finalizar o jogador ali por cima. Vai chegando o Fê pela frente. Foi pescado. Foi pescado pelo J.W. Enquanto isso agora atrapalha a passagem de jogadores na... É isso. Estou totalmente de acordo. É manter o ritmo. Manter o ritmo. Continuar a jogar assim. Continuar a confundir a equipa do Fnatic. Que agora lerão bem desta vez. Mas é continuar. É continuar porque eles vão se perder com certeza. Olha o avanço da LG. Aqui o Offmaster. Ele estava tentando recuar. Mas ele se enrolou um pouquinho. Agora vai tentando recuar. Pode escutar com o Contra. Pronto. Vai acertar. O Nazmoke. Acertou. Mas ele pulou. Não. O Taco. Deu um pulinho errado. O Fy. Vai chegando aqui. O Fy. Encontrou. J.W. De lado. Já sabe acreditar o Krims. Tentou pescar mais um. Mas já está satisfeito com a vantagem alcançada pela sua equipe. O Offmaster. Enquanto o Fy. Se posiciona aqui para frente. Escapa do Molotov. O que você viu? O Fy tomou muito dano. Quem que deu esse dano, Showtime? Você estava de ouro. O Loth. Loth. Lá do fundo. Não, peraí. Foi o Loth? Não, não. Foi o Dennis. Dennis. É quem está Meister. Aí eu confundi. Eu sei muito bem como é que é isso, Showtime. Esses caras safados. Molotov. É a mesma carinha ainda. Só para... Só para trollar. E lá vem em direção a B. Por enquanto o Fy já está se movimentando para cá, não. Três jogadores na, achando que o Aluminosity vai querer trabalhar por ali mesmo. O Flush está tentando se virar. Flash para atrapalhar um pouquinho a passagem, mas não segou ninguém. E o Aluminosity vai se preparar para fazer a entrada. 25 segundos soltando. O Fy. 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 E o Fy. São os últimos dois. A dupla dos Fs. Vai tentando se mexer. Enquanto o Fallen já caiu com o outro das costas. Vai vindo um jogador. O Aluminosity chama atenção por ali. O Fy. O Fy. O Fy. O Kring. Não consegue derrotá-lo na trocação. E o Fy. O Fy. O Fy. Tentou pescar alguém. Não deu. Melhor para o Fnatic. 5 a 2. É, vacilou um pouco o time do LG aí. Mas nada que foi mais mérito do Fnatic, eu acho, vida, nesse retake aí. Foi mais mérito dos Fnatic e sem dúvida alguma que não é uma coisa que seja preocupante para a equipa da LG. Com certeza, está jogando muito bem, cara. Então, a gente está tendo as entradas nos bombs muito certinho, LG aí. Não, porque me passaram a informação aqui o seguinte, cara. Vou deixar eles fazer uns pontinhos, senão a torcida sueca lá vai arrebenta pra eles no pau, hein. Me passaram essa informação. Essa decisão foi tomada depois do Taco tentar tirar aquela facada, né. Falou assim, a torcida do Taco está começando a ficar brava. Vamos entregar uns roundzinhos para eles. Está correndo que agora estão forçados, hein, cara. Está muito complicado aqui a situação. Deixar o Fy. 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 Não está tentando pescar lugar nenhum. Marcando as costas aqui o Fy. O Fy. Preocupado com algum avanço. Falando, acho que está mais receoso de avançar. Está por lá. Vem os jogadores em direção a saber. Gosto de ficar brincando aqui. Vou alotar para tentar impedir o punch da C4. Enquanto jogadores vão avançando. O J2 tentando segurar. Errou o tiro. E vai ser atropelado pelo Taco. O Taco que foi derrubado agora. Enquanto vai vir. Olha o que é isso. Vê esse atropelou deles. Não entendeu nada do que passou. E vai poder dar a volta aqui de volta para se juntar aos companheiros. Aí o Nost vai vir fazendo um bom round agora. Vai botar um Fx ali no meio do caminho. Olaf Master finalizado. O Flusha e o Krins. Os dois jogadores contra três. O Krins pode ser pego de lado. Deu a cara o Fallen. Já levou mais um. E o Flusha corre. Já toma o tiro do Cold. O Cold vai tentar impedir que ele fuja. Mais um dano que o Krins. O Flusha vai tentar fugir com essa AWP. E o Fallen não permite. Seis a dois. Se eu não me engano esse mapa aqui. O Fallen joga muito desde o ponto seis. E a verdade é o seguinte. O time do LG está jogando muito bem. O Fnatic decidiu forçar só uma AWP nas mãos do Krins. Só a AWP. O Krins é muito dinheiro. Ele mesmo comprou. E tem três mil ainda. A verdade é que o LG está jogando muito. E já fez uma boa metade até agora. Dá para fazer melhor. Muito mesmo. Muito mesmo. Fantástico. Fantástico a equipa dos LG. A sério. Vamos para cima deles. Rapaz, vocês conversam afiado demais. Vocês tem um jeitinho que eu não vou. Rapaz, esse aqui é o Brasil. O LG não está jogando muito bem. Está jogando muito. Está espancando o time do Fnatic. Que inclusive é revanche. Entendeu? E vocês nem é que está muito bem. Muito bem é my ex. Entendeu? My ex. O jogo está sofrendo. O Lucas, fala só uma coisa para mim. Como é que ficou o Fnatic com o LG no primeiro mapa, no primeiro round do campeonato? Ah, vários a zero, né? É bem parecia. É o que está a acontecer agora, né? Continua a vida. Relata, não? Estás à vontade. Força. Vai apontar C4 e Felix. Delis e Krins. Vamos dando a volta. Vamos fugir. Vamos fugir. O Krins está com aquela AW. O Tênis pode encontrar uma tropada, né? O Krins pegou um frag nesse round. Está aqui, nossa, uma AWP, cara. Ali, coisa linda para o Denis pegar para jogar a DCT na próxima metade da equipe do Fnatic. A equipe da LG não veio caçar ainda a AWP do Fallen. Mas vai chegando aqui atrás o taco, né? Mas a distância é muito longa do fundo. Vai ser difícil de sobreviver aqui a AWP. Não consegue ganhar do Krins. E o Fê com 5 de HP. Acho que até podia enfrentar, cara. Eu não preciso. É, talvez sim, mas eu acho que não, porque o Fallen vai precisar de uma AWP agora. Aí é o seguinte, a economia do LG não está tão boa e tem dois AWP, né? Pelo menos um AWP agora, o LG. É isso que deve acontecer. O Code deve dropar alto para o Fallen. E agora que a LG sabe que o Fnatic tem duas AWPs, você acha que não é melhor botar todo mundo de rifle? Não, eu estou achando que o LG está achando que é eco do Fnatic, gente. É um P7, P90. É, pode ser que eles estejam esperando um eco do Fnatic. Eles não entenderam o que era um eco nesse round por causa da AWP, né? A AWP deixou eles meio desconcertados. O que aconteceu? O Fnatic já acertou um tiro de scout, de... Saiu um pra aqui, faz desmagar ele, vai segurar o jogador desmuchando. Não veio ninguém. Eu acho que... Devido ao fato da equipe do Fnatic ter guardado duas armas, quem sabe os cinco de rifles seriam uma boa opção. Fazem vários smokes, dominam o bomb, não fica tentando o combate. Mas o jeito que o LG começou a rolar, parece que eles deviam estar achando que era um eco do Fnatic, não sei. Sim. Mas se fosse eco eram duas WPs, isso eles deviam saber. Porque o Chris matou o Fnatic pescando, de AWP, e os caras guardaram uma arma no fundo. O W aqui dentro do bombeiro. Posição complicada de descer. Vai vir as entradas, smokes pra todos os lados. Vai entrar nesse bom sitear. Repara uma flecha Fnatic pra descer aqui do bombeiro. Até agora não veio. Lá no fundo tá o Taco, fazer o coxinha. Banho agora. Ele é um... Showtime! Nossa, o Showtime! O JW não ficou cego e levou o primeiro. Deu a cara, levou o segundo JW também. Tá chegando aqui pelo fundo agora o jogador TRs. Em curta distância, o Taco consegue derrubar o dele. Mas o resto do time já deu adeus ao servidor. Sai o terceiro pontinho do Fnatic. Não, e é o seguinte, Bida. É pique do Fnatic. Fez 7 rounds de TR. Cara, eu vou falar a verdade pra você. Tá muito bonito. Você entendeu? Eu peguei ali um balão, soltei já ali. Tal, pra fazer barulho. E é o seguinte. Vou falar a verdade aqui agora. O time do LG é 2x0 em cima do Fnatic. E o próximo mapa é 16x0. Esperando ali a passagem. Olha, por mais que eu também queira 2x0 para o Luminosity, cara. Eu acho que o terceiro mapa aqui seria épico nesse confronto na Inferno, cara. Tem duas equipes que jogam na Inferno. Melhor. A LG a gente não sabe muito bem. A gente joga bem na Inferno, mas a LG vem jogando bem nesse campeonato até o momento. Mas a gente, com certeza, vamos tentar uns 2x0 para facilitar. Aventaram agora os jogadores LG. O Taco vindo por cima. Tá muito cego o Flush. O J-Dado tá malotado. Ninguém olhou pra ele. Vai levar o primeiro. O Taco agora consegue derrubar o jogador. Enquanto isso, o Flush tá ali por trás. O Taco tá muito exposto. Muito aberto. Já vai caindo os jogadores LG. Não vai conseguir plantar C4. Só o Off. Mas agora encontrou o Kud. Olhando pra parede. Era eco da Luminosity. Sem sucesso. 7x4. Seria importante plantar C4 nesse out. Mas o Flush vai estar de AWP aí. Tem que deixar o Flush trabalhar, cara. Igual eu tava fazendo no começo do jogo. Ele tava buscando as kills. Tanto que ele faz alguns outs que eu acho que o Flush não mata onde. Ele faz uns 2, 3 outs. Mas é isso aí. Esse é o segredo do LG nesse mapa. Deixar o Flush trabalhar com a AWP. Mas o LG continua muito bem no jogo, bing. Avança do Taco. Chegando aqui na frente. Estratégia mais rápida. LG escapou do tiro do Zé da L.P. O Taco. Mas não do Krims. Eles jogaram as coisas ali pro Taco entrar. Mas não acompanharam ele. Vão vindo agora em direção a B. Onde tá o Flush. Estreifou. Escapou do tiro do Zé da L.P. Agora do Fallen. Vai fazer molotov. Vai encontrar o Fede Senna. Já desceu. Dois jogadores. Ele não sabe disso. Vai encontrar agora. Foi. Morto pelo Fallen. Escapou do Krims. Bang. Tá brincando com o escado do Fallen. Como era do ponto 6. Infelizmente a movimentação já não é mais a mesma. Se fosse a mesma movimentação do ponto 6. O Fallen escalava ali o vagão. Pegava o kill e fugia rapidão. Ele faz presa aqui. Passagem. Olha o Dens. Estranho muito tiro no Smoke. Quase caiu ali. O Dens. Na hora que o Fallen trocou de posição. Vai vindo jogador do Fnatic. Boa. Molotov. Vai queimando jogadores da LG. O Cold agora vai ficar ligado nas costas deles. Vai vindo jogador. Não. Segurou ele o Fênix. O Cold leva mais um. E agora é só o Krims. Vai dando a volta do Bob. E o Cold segura mais um. O que o Cold é, Lucas? Fala pra mim aí. O que eu vou falar? Cara, a verdade é o seguinte. A família do Cold tá assistindo também. Mandar um abraço aí pra mãe dele. Que tá muito emocionada. Você entendeu? Um abraço pros pais. A família de todo mundo aí que tá assistindo também. Mas eu vou falar a verdade pra você. Você fez um menino que é de ouro pro Brasil. Esse menino hoje eu vou falar a verdade. Ele é um queridinho do Brasil hoje. É o Coldzinho. É, rapaz. Olha só. A W avançando com trofé. Consegue derrubar ele. Mag7 em suas mãos. Muito perigosa. O Fábio traz imediatamente de volta. E agora, olha só o que tem aqui por cima. É o Flush de WP. A LG tem que ficar esperta pra não ser pega de surpresa por isso. Eles que parecem que vão querer trabalhar por lá, hein? Vai querer dominar o espaço. Cold. Rolou uma flecha. A flecha tira o Flush da posição. Mas ainda não dominou tudo. Molotov do Cold. Deu a cara. Ali pelo Gal Lazy. Consegue pescar o jogador. Molotov não foi suficiente pra impossibilitar o Flush de vir. Molotov foi campeão do... Não foi campeão. Foi o melhor jogador do campeonato. Daquele campeonato que o Flush foi campeão do último Major. Em Colom. Em agosto. Excelente jogador. Apesar de levantar muito o mouse. E W. Espera por aqui. Por baixo do descido do bombeiro. Os jogadores da Luminosity vão querer trabalhar esse bom 7B. Onde tem dois do Fanatis já preparados. Só que tem dois WPs, né? Mas Smoke pode acabar com a visão deles. Pode conseguir passar a LG em direção ao bombe. Enquanto o JW vai chegando mais perto. Vai encontrar a guarda pro taco. Sai atirando. Ele trabalhou com som, né? Ele atirou antes mesmo. O jogador vira. Enquanto... Olha onde tá o Fallen. Pescando o JW. Buscou o jogador que tava ali no bombeiro. Faz o Molotov. O Afonso fica preso. Mas ele consegue se virar ali de onde estava. O Fenix vem e sai do bombeiro. É um X3. Não. Não vai dar pra ele. Não vai dar pra ele. É oito a cinco. A verdade é que o LG precisa de um ECA agora pra vir forçado pro Team Howdy. Ou não. Ele deve forçar agora. Será? É. Se forçaram agora. É verdade. No Team Howdy ia ter pistolas mesmo. Três de WP, cara. É. Aí eles tão roubados, hein? Tá um roubado, mas o LG já fez um bom half. E pode fazer ainda melhor, cara. Pelo menos mais um pontinho aí seria ideal pra LG. É. Detalhe que essas três da WP podem ir muito contra eles, né? Porque a Luminosa está vivo de Tek 9. Mas conseguiu segurar o primeiro deles. O JW consegue segurar a posição. Vai ser derrubado agora pelo Kud. Enquanto o Olaf Meister vai progando o frag de M4, né? Por enquanto só os M4 trabalharam. Enquanto faz uma flash muito boa a LG. Mas o Olaf Meister conseguiu escapar do Fallen. Que vinha por trás. Fallen repou agora. Vai fugir dos jogadores. É ele contra três. Tentando fazer um estrago aí. Despera no garotinho round. Nas costas dele tinha um jogador. Tomou um HS. Cercado. Perdido. Tentou a estratégia rápida. Não encaixou. E foi um forçado da LG. Um forçado da LG. Agora vai ter que fazer mais um. Pra acabar essa metade. Se eu fosse a LG é o seguinte. Eu tentaria fazer a mesma coisa. Só com mais smoke subida. E Molotov. O problema é que não tem Molotov LG. Mas como tá de Tech Niner. Tem que fazer uma tática rápida correndo. Eu tentaria fazer a mesma coisa. Showtime. Você acha que a Tren é CT ou TR? Qual a vantagem? Cara, eu acho que é CT, cara. É errado. A Tren é LG. Não tem lado. A Tren é LG. Ai, meu Deus. Olha, avança aqui do Cold. Sozinho, por enquanto, na B. Passou da smoke. Vai querer atravessar. E tá todo mundo do fanático acreditando que ia ser pra cá. O Cold continua com o elemento de surpresa. E vai poder surpreender o JW. Olha, um frag gratuito pro Coldzera. Nossa, tomou um tiro no pé. Não é tão gratuito assim, não. Quase perdeu a perna. Tá chegando ali pelo fundo. Olha, já tá o Fallen, cara. Tá procurando jogadores. Agora o Green está... O Olaf talhou pra trás. Viu ele? Consegue buscar um. Buscar o segundo. O terceiro quase cai nas mãos do Olaf. Enquanto o Cold sai do bom site. Vê que se juntar os companheiros. O Olaf master foi revistado. Vai querer comer. O Cold tá aqui por cima, sabe? Os dois aqui. Tem um perto do outro. E o Olaf master vai destruindo, cara. Destruindo ali. Jogando avançado na geladeira. Ele tá aqui agora. Ele segura a rotação de jogadores da Luminosh. Mas olha onde tá indo o Fênix. Trazendo sua experiência pra cá. Ai, por que que não acertou esse tiro, cara? Um tirinho só pra derrubar o Olaf. E aí deixava aquela... A equipe do Fnatic totalmente perdida no round. Enquanto agora... Volta o Fênix pra jogar junto com o Taco. Que é pescado. O Fênix vai chegando aqui no bom site A. Passou com a C4. Vai encontrar o Flush ali por trás. E a cidade do Chris. Encaixaram pro Fnatic. O Fnatic jogou muito. O 8x7. Ele jogou muito e teve muita sorte também, né, cara? Ele correu de um lado pro outro. Todo mundo atirando. Ninguém acertou um tiro nele. Mas mesmo assim, cara. O LG fez um bom half. Poderia ter feito um pouco melhor, mas... Ganha o pisto aí que... Que vai melhorar a situação pra DG. Ainda mais. E eu acho que assim, cara. O time do LG tá muito forte em CT. Entendeu? Você vai ver como que o Fênix movimenta bem aí no A. Você vai ver como é que o Cold... Entendeu? O Fallen no backup pro B. O Taco no B. Então, o time do Fnatic... O que que tem que fazer pra ganhar? Ir lá e desligar os PC do LG. Porque senão vai perder o jogo. Vai perder o jogo. Só assim pra ganhar do LG na trem. Só assim. E lá vamos nós. Segura na metade. Vamos ver se vai ter um fotógrafo pra se ajoelhar no PC. Pode desligar agora. Enquanto vai entrando o jogador do Fnatic pro meio. O Fnatic tá vendo os jogadores passarem. Mas agora rolou uma flash que atrapalhou toda a vidazão do jogador brasileiro. Procura ainda o jogador... Ai, ai, ai. Levou o off-master. Era um perigo no salão do Espírito. Sempre um perigo. O Fnatic chama atenção e o Cold leva mais um. Rolou um pezinho, mas olha o Demis. Deu a volta e leva dois jogadores. Vem vindo agora o Taco. Vai segurar o Kroens. Os dois vão comendo pra cima dele. O Taco não vai sigo virando. É derrubado. 2x2 agora o Fnatic vai marcar de um lado. O Cold marca a fuga deles. Entra a ligação. Não consegue a finalização. E eles fogem pra dentro do bomb. Pelo menos o Cold continua vivo. O Fnatic vai trazendo defills em direção a B. Vai trazendo seu defills em direção a B. A equipe da LG que teve dois ou três defills nesse round. Pra garantir, né? Nunca foi tão caro um alicate naquele jogo. Igual aquele jogo passado do TSM. Agora o Fnatic procura a cabeça do jogador aí por cima. Não vai tendo sucesso. Vai avançando. Procurando todos os cantos. Até dentro dos Smokes. C4 não tá plantado por causa da ligação. Mas o Kroens já levou o primeiro. O Fnatic tá esperto. Vai cortar um off. Liga bala. Agora é só mais um. É só mais um. É mais um. Que liga bala. O que é isso, meu Deus do céu? Hã? É mole? Olha o que o Fnatic tá falando. Uai, gente. Vou morrer. Uai, não tô entendendo o que tá acontecendo. Tá na hora de aposentar, Fnatic. É. Olha o moridão aí. Olha o fnatic. E aí, meu chuchuzinho. Eu falei isso, meu irmão. É o professor. Aulas.gamesacarler.com.br Exatamente, rapaziada. Cache a próxima temporada da GA. Mas o Fnatic dá aula em todos os mapas já, cara. Meu Deus. Aulas.gamesacarler.com.br, galera. Vamos agora em direção a mais um round. Chances aqui para o LG conseguir alcançar o décimo. Ai, ai, ai. Olha ali no fundo. O Alphmeister tá chegando aqui com vontade. O Cody se segura. Veio para ajudar o Fallen. Eles conseguem trabalhar juntos para derrubar o jogador. Enquanto cai o Cody e o Alphmeister... Não, na verdade é o Dennis Meister. De novo. Esse desgraçado com o nome trocado. Ele coloca o Dennis Meister, mas o Taco e o Cody não colocam com o Taco e o Taco. Os caras são parceiros. Prince vai saindo com a C4 para aqui por cima. Não é round forçado do Fnatic. Onde tá o Dennis, hein? Olha onde tá o Dennis. Até agora passou despercebido. Ele vai chegando por aqui. Não tem ninguém marcando. Ele vai chegar para o bom antigo. Aê! Fênix olhou e conseguiu segurar. Mas ele podia ter feito um estrago muito grande indo para o bom antigo. Pegar dois no fundo de costas. Vai descer o Prince. Derrubou a C4. E agora o Fluxa vai tentar o máximo possível para ele conseguir tirar uma arma ou outra. Encontrou o Fer por ali. Vai tendo paciência para soltar os tiros. Mas lá vem o Fer para acabar com ele. E soltar uma na testa, rapaz. 10x7 pontos da LG. Na verdade é que o time do Alinei tá jogando o filho do CS, né? Você concorda comigo, Lucas? Cara, tá tão liso, tão liso que às vezes eu fico imaginando como o sol nasceria do outro lado do mundo. Porque para nós, você tá brilhando muito, muito, muito bem. Gostou dessa? Vamos para o jogo. Pois é, você fica até em silêncio. Tão profundo você. Eu sei que você gostou. Filosofia. Ai, meu Deus. Agora, ó. Mas esse round tá perigoso para a LG. As armas lindas são todas melhores. O Tark tá sozinho. Nem dá bala para acabar com o primeiro jogador. As armas lindas, várias famas aqui. Um scout no Fallen. O único jogo que tá realmente armado é o Taco. Consegue segurar o primeiro jogador avançando. Deixa ele dropado uma arma. Enquanto o Cold vai escutar o offmaster ali pelo fundo. Faz um barulho subindo, descendo. O Fnatic vai querer trabalhar esse bomb no site A, hein? Vai acabar a smoke dando um pouco de tranquilidade para o Cold. Ele recua. A tenência junta a ele. E lá vem a entrada do Fnatic em direção a S.A. A LG por enquanto tá bem. Tem três jogadores já nesse bomb e um próximo para fazer a cobertura. Enquanto erra, eu tiro o Fnatic. O Fallen também tá tentando. Não acerta o disparo. Lá no fundo o offmaster conseguiu levar o primeiro. E acaba deixando de costas o Fnatic para os jogadores que entravam no bomb. A C4 vai ser plantada. Traz para ela o Flush aduante do bomb. Vai colocar no chão. O Lotova do Fê vai procurando jogadores. Vai encontrar agora o Dennis. Foi derrubado pelo Dennis. Enquanto o Taco esperava a smoke passar da ligação. Vai avançando agora. Fecha tabelada. Conseguiu escapar da primeira. Escapou do treino e segura o Taco. O Fnatic procura visão. Procura pescar. Não consegue. O Taco agora sozinho. Vai fazer a opção econômica de guardar. Não. Tá indo pra cima ainda o Taco. Acreditando no round. Vai encontrar o Dennis agora atrás do vagão. Tá ali escondido atrás do Coraça. E o Taco tem que dar pista. Já não dá mais tempo pra nada. Ele sai correndo. E deixa aqui o Fnatic. Uma situação complicada. Tem que sair correndo de qualquer jeito também. Pra fugir da explosão. Eles vão tentando pescar ela aqui no bom site B. Mas o Taco tá em posição bastante segurança aqui. O JW não vai alcançar ele a tempo. O Cody dá um pouco de azar esse round ali. Na hora que ele puxou. Ele foi tacar a flecha. O Loco apareceu e matou ele, cara. Mas o LG não jogou mal esse round não, Bida. O Fnatic... Jogou bem então, né? Ganhou o round. Vai, Lucas. Aí eu vou ter que levantar aqui e te bater. E jogou bem, mano. O Sugar B ganhou um round. Gol bonito é gol que entra, meu amigo. Bateu uma trave. Não foi gol. Mas jogaram bem. Delírio. Agora, round 19. Fênix tá aqui entre os vagões. Tá avançado ali de novo o Coldzera. Agora com até um pouco mais de razão, né? Essa arma aqui nessa curta distância faria muito sentido. Enquanto o Olaf Marcey tá tentando entrar. Ele vai fazer uma flecha pra tentar atropelar esse Coldzera. Enquanto o scout do Fnatic tenta marcar no fundo. O JW já foi... Já conseguiu derrubar o Fênix. O Fnatic procura o jogador, mas não vai ter um sucesso. Enquanto o Coldzera já levou o Olaf. O Coldzera levou o Olaf. Vai correndo agora. A equipe do Fnatic em direção a outro bomb. Fnatic não conseguiu pegar informação alguma. Mas quem tá escutando isso tudo é o Taco. Já avisou pro seu time. O Fnatic vai ter que sair da smoke. Levou o primeiro Taco. Vai tentar se mexer por aqui por trás. Vai levar o Fnatic também. O terceiro Taco. Acabou com o round. É só o Denis. Agora contra quatro jogadores. E o Fer vai pegá-lo de lado. Vai finalizar o jogador. É 11 a 8. Luminosity. A verdade é que o Taco é um monstro, Bito. Ele é um monstro. Ele ensinou o Fnatic como é que joga na B, gente. Que que é isso? Quebrou a grana do Fnatic e o LG, cara. É eco do Fnatic. Talvez até dois. É eco do Fnatic. Só quero perguntar uma coisa, vida. Foi 16 quantos? Já não me lembro. 6 a 0, Chester. 6 a 0 pro Fnatic. E agora tá 11 a 8 pelo Numinosity. Não o suficiente. Vai esperando aqui a passagem do fundo do Cold. Tá com marca ali por baixo. Esse aqui é o mapa de escolha do Fnatic. O próximo mapa é Cubble. Escolha até para LG. Lá vem o Golf Master. Me acelerando. Bela Vado fez. Já levando o primeiro. O round eco não vai encaixar. Continua esperto com esse fundo do Cold. Cravada que esperando o Wolf passar. Mas o Fê já levou um na HE. E agora. Quanta W. Toma essa do Fallen. O Wolf Master é o último jogo vivo. Vai sair agora do seu casulo. Levando o Cold. Mas o Fallen tava ali. Já traz de volta. Já troca de arma. Até estou feliz que o Cold morreu nesse round. Porque o Fallen jogou fora a scout. Não ficar de mão de vaca agora no final. Eu faço o seguinte. Eu faço o seguinte. Eu alegro desse round. O Wolf não tá vindo sozinho em todo round fundo? O avançador vai matar ele. Acaba com o round. Surpreende ele. Discordo. Não precisa inventar, Showtime. O CES tá bonitinho. Vamos devagar. Entendeu? Pra você ver lá. Bonitinho. Vai inventar, Lucas. Vai marcando aqui o Fallen. Olha o Fallen e o Taco. Não ficaram os dois marcando. Só o Fallen. Enquanto o Cold tá segurando aqui o fundo. Enquanto o Fanatic vai acontecendo. Pega a saída do Smoke o Fenix. O Krins é derrubado. O Cold já levou o off. O Fenix acabou se matando. Pisando no Molotov. Enquanto o Fluxa, sozinho no mundo. Vai dando tchauzinho. Fluxa. 13 luminosos de 8 Fanatic. Por isso que eu tô falando de você, Showtime. Se não inventar, ganha um round. Entendeu? Os caras são monstros. Mas é mesmo. O round quebrava ele ou não? Quebrava, mas perdi o meio. Entendeu? Agora, agora. Beleza. Agora eu concordo com você. Agora é no eco? Não, agora é eco. No próximo armado. Não precisa. Tá ganhando. Não precisa não, Showtime. Vai meter um da QP lá, então. Fala, meu amigo. Só por uma questão de surpreender, eu desta vez estou de acordo com o Showtime. Não neste, mas no próximo. Só numa tentar surpreender. O ovo tá vindo de faca na mão. Escuta. Ganha o eco e faz uma surpresa. Faz o 14, faz o 15 e vai ganhar o jogo. Isso, faz isso mesmo. Faz uma surpresa pro meu coração, né? Pra mim, pro desespero, né? Pra rushar lá e tomar o kill e a gente... Com surpresa. Eu discordo totalmente com vocês. Porque o rush do LG não é bom. Se eles fossem... Isso é pra no rush. Fala pra isso no final... No AT. No AT os caras destruíram o TSM no jogo passado, rapaz. Não, mas depois de ter que entregar todos, né? Mas é o seguinte, o Olof tá vindo todo round sozinho, fundo de faca na mão. Avança em dois e mata ele. Pois é. É. É o que eu disse. Não falei? Eu disse. Então faz isso. Vocês tão falando? Quebra o jogo dele, cara. Pronto. 14. Acaba com o jogo. Ai. Deus mil, galera. Pausa e tática do Fanatic. E aproveita... Desculpa, Chester. Só pra avisar pra galera. Nós estamos com inscrições abertas pra próxima temporada da GA. Mês que vem. É pra quem não tá ligado. A Games Academy que tá trazendo essa transmissão pra vocês, cara. Então, acessem o site aulas.gamesacademy.com.br Saiba um pouco mais sobre o que é a Games Academy. Participe das nossas atividades. E também lembra a todos que nós estamos com promoção em todos os produtos na loja da GA. Loja.gamesacademy.com.br Quer falar alguma coisa ainda, Chester? Não, eu ia só mesmo a dizer que eu tô a fazer estes comentários. É só mesmo pra ser contra o Lucas, não é? Por mais nada. Só mesmo pra ser contra ele. Não, porque concorda com o seu otário. Só porque é contra o Lucas. Te amo, Chester. Eu, Luquinhas. É isso aí. Pessoal, quero agradecer, cara. Sério, do fundo do coração, tá todo mundo assistindo aqui com a gente. Eu sei que vocês podiam estar assistindo com o grito da plateia, com uma qualidade excelente diante do servidor, mas vocês estão aqui acompanhando com o Brasil, torcendo pra equipe da LG em busca do 14º ponto. Taco espera aqui, sentado, os jogadores avançarem. O Olaf mais tarde, pelo fundo. A equipe do Fnatic pausou o round passado, mas eles não pausaram pra conversar sobre isso. Conversaram sobre o próximo, o armado. Vamos ver o que eles conseguem fazer. O Fluxa pegando o pezinho ali por trás, você não vai vendo ninguém. O pezinho do Fluxa pra pegar a visão lá do vagão. Do pavinha, né? Opa! Lá no fundo foi pescado pelo Fale, primeiro jogador. Vai querer acelerar o passe em direção a B agora, equipe terrorista. O Taco tá em posição aqui. O Fluxa começa a correr em direção a A, porque chamaram atenção lá. Taco vai gastar smoke embaixo. O jogador vai ser segurado pra ali, enquanto vai vindo o Fluxa agora por cima. Ele tentando abrir. O Taco vai encontrar com ele no strafe. Procura e finalização. E o Fluxa acerta essa bala tensa de desert. Procura mais. Ele consegue ganhar um round. Um round não. Um plant, né? Com uma bala. Enquanto agora sobra só o Queens. Viu curando jogadores. Nas costas, ele foi atropelado. E agora o Fluxa, né? Essa única bala não mata os quatro jogadores. Vai precisar de outras. Olha. Levou mais um. Vai chegando agora. Clicou na C4. O jogador da LG vai dando a volta. E o Cold devolve a bala. Cê não mata a minha dupla e sai impune, rapaz. 14 a 8. Agora, round 23. Tá 14 a 8 já essa partida, galera. 14 a 8. Flash. O Cold se encerrou todo. Ah, foi o Fênix que bangou pra ele? Sim, o Fênix bangou na frente dele. Olha o Fênix de Ty. Tá indo em cima dele. O JW consegue surpreender. O Fênix tava com muita vontade de ganhar esse round. Agora o Cold faz a molotope. Não tá tirando off de posição. O off bangou. O Cold continua escondido por aqui por trás. Vai utilizando essa lixeira enquanto ela deu pista. Saiu fora. Vai dar pra uma posição de mais segurança pra ele. Enquanto o Taco tá dando três smoke. Mas também não tá com muita vontade de avançar, não. O Olaf Meister vai querer abrir. Vai querer abrir esse fundo de novo. Querer redominar essa passagem. O Cold tá ali esperando por ele. O off vai chegando. Ih, o Cold ganha no duelo. Derruba o Olaf Meister. É um bom caminho pra LG. Dá uma esfriada no round. Os dois jogadores que estão na metade. Os dois jogadores que mataram o 14. Foram derrubados. Faltam agora quatro pra cada lado. O JW vai entrando. Tá lá por cima do céu. O Fer. Preocupado com o Jôto subindo em cima do vagão. Preocupado com o passagem. O JW passou por dentro dos vagões. Vai subir na mira do Fer. Agora o Fer já sabe de dar ele. Mas o JW conseguiu ter visão. Ih, consegue descer ali do Fer da escada. Mas cai o jogador do Cold lá pelo fundo. O Fer vai tentando enfrentar. Levou mais um. Vai saindo da Smoke. Mas ele não viu que tinham dois jogadores por ali. Enquanto falam, é rotina. Mas o Taco tava ali pra dar a cobertura. O Dennis com pouquíssima vida. Taco C4 dentro do bomb. É rotina no Taco. O Taco finaliza. Em 10 segundos. O Prince tá em choque. Ou tá caiu. Caiu. Caiu o Prince. Ups. Ué, nem é isso. Mentira. Rapaz, eu vou falar uma verdade aqui agora. Vou falar uma verdade aqui agora. Isso aí é porque tá na casa deles. É verdade. É por catrua. É por catrua. Isso é verdade. Não volta o round não aí, G. Não volta. Eu tava mexendo. Eu mexeu. Eu mexeu o round todo. Mexeu o round todo. Por outro repente. Isso aí eu vou falar uma verdade sim. Isso aí. Não, não, não. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não, não. Não vou trazer papo daquele jogo. O Flanacho que não tá fazendo isso, Lucas. Não tá fazendo isso. Realmente caiu o Prince. Claro que não, gente. Pelo amor de Deus, né? Não vamos criar. Não tá fazendo não, mas eu vou falar que tá pra causar. Porque eu tô aqui. Mas a gente não precisa atiçar mais o público brasileiro, cara. Coitados dos moleques do Liquid já, velho. Tô sofrendo de noite ali. Não, rapaz. Que que é isso, gente? A verdade é o seguinte, Lucas. Você fala pra mim que eu entendo do jogo. O que que o LG fez agora? Avançou fundo. O problema é que o Frank tá com a bang em cima do Cold, cara. Ele ia matar o Olof. Olof que deu tempo de recuar e tal. Mas e aí, eu entendo do jogo ou não, Lucas? Não, meter na mão no estabilizador lá, rapaz. Esses caras não me enganam, não. Eu tô brabo aqui porque o LG deu um show. Os caras tão arrebentando aí. Peraí, 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 peraí. Chegou uma informação pra mim aqui. Que o Chris socou o teclado e voou tecla. Por isso que ele achou o jogo dele. Ah, pronto. Não vê isso? Pronto. Eu tô falando pra você. Eu conheço o jogo, Bida. Eu joguei em 7.6, você é malandro, rapaz. E eu chamei de bandido. Você é um bandido, rapaz. Tem que banir ele do jogo. Cara, como é que tava o resultado daquele primeiro jogo do Fnatic Prominocity mesmo? Era isso. Eu só queria perguntar. Eu tô na dúvida. Aqui eu fico o mesmo como. Como é que foi o primeiro jogo? Eu já nem sei. Como é que foi o resultado? Cara, eu espero que todo mundo que comentou depois daquele jogo tenha deletado seus comentários agora já, porque... Ah, isso aí cês nunca mais... É, eu acho que assim, os movie makers, os movie makers de plantão aí, pessoal, uma dica pra vocês aí. Vai atrás desses comentários e faz o seu... Faz um vídeo tirando esses caras aí. Enquanto o Cody mandou aqui no chat. No restart, capa. Nossa, o Cody também não precisa... Ô, Cody, vamos segurar. Não precisa falar isso. Não precisa colocar o público. Ah, vai dar restart? É, então beleza. Mas eu, o Lucas... Tá bom, tudo bem, tudo bem. Vai dar reiniciar esse round mesmo? Será? Ah, deve reiniciar, né? Mas aí eu falo de vocês. Não, mas calma aí. Calma aí, não. Aí teria alguma coisa errada. Porque vocês... Não deve ter dado soco. Deve ter se mentindo essa informação pra mim, né? Mas enfim, aquela vez que teve o problema todo, a gente até podia reclamar do restart por causa do... Que foi um cara que apareceu do nada aqui. Mas no campeonato tem regra que não pode dar restart se o PC dar algum tipo de problema. Não, mas independente, Bida. Eu vou falar uma verdade pra você aqui. Cara, os caras estão sendo profissionais. Se ele bateu, ou não se ele tá em choque pra ela tremendo a base pra lá, o problema é dele, entendeu? Vai ganhar do mesmo jeito. Isso aí mostra o quê? Que os caras têm competência, profissionalismo, meu irmão. Não é igual algumas pessoas aí, entendeu? E é isso. O cara ficou bravo, ficou. Mas os caras falam, vamos voltar então, né? Talvez, eu não voltaria, mas os caras estão voltando. Parabéns pro time do LG. Correção, correção. O Chris quebrou o teclado depois que ele caiu. Essa é a informação. Ah, deve ter sido. Não tem motivo. Poxa, é isso, é. Foi isso, foi. Eu já ligo o Fox e a gente já pergunta. É pra sabermos, a certeza. Tá bem, tá. Foi isso, foi. Tentando voltar no jogo, mas tá difícil, cara. Até o CSGO não tá querendo voltar pro servidor agora. Isto é injusto, isto é... Enfim, ok. Vamos conectar essa bagaça, cara. Tamo no sério. Muito bom, cara. Bare fair play aí, ó. Você mostra o profissionalismo. 14 a 8. Volta o round todo. A LG. Espero que isso não volte pra atacar, gente. Não, é... Quer ver o que é que vai dar. Agora tô curioso pra ver o que é que isto vai dar. Eu quero ver. É, mas agora tem... A gente tá vivendo do outro lado da moeda, né, cara? E a gente já viveu... Como viveu pouco tempo atrás, O pessoal sabe qual que é o... Quão frustrante que é isso. Fnatic. Vai ter mais uma chance de jogar esse round. 14 a 8 de novo. Round 23 em andamento mais uma vez. Fale marcando aqui por cima. Eu taco o marco embaixo. Fer. Espera. Olha agora o Fer aqui por cima. Vai recuando. E cara, se existe um troféu do... Troféu do Fair Play, Você pode mandar pros caras do Luminor, gente. O Oscar do Fair Play. Olha a puxada do Fallen. Já pescou o Fluxa. Pra começar bem esse round. O Fer tá aqui por cima do vagão. Vai marcar o Olof Massi na passagem. Vai vir o flash por cima. O Fer não tá cego aqui onde ele está. Conseguiu escapar das bangs. Vai vir os jogadores agora. O Fer não consegue segurar a passagem do primeiro. Olof Massi tenta sair dali. O Dennis deu uma unidade com a WP. O JW segura a posição. Sobrevive com pouquíssima vida. Enquanto o Taco tem que ficar ligado. Chove, ganhou pra cima dele. Taco sobrevive com 15 de vida. Round complicado pra eleger agora. O Taco vai querer avançar nesse smoke. Tentar surpreender. Mas ele ficou cego com uma das bangs. Ele conseguiu levar o Olof Massi mesmo cego. Enquanto o Cold tenta finalizar o JW. O único palco a vida segura o jogador. Ele e o Dennis agora na jogada. A equipe da LG agora. 2x2. Fallen marcando. Cold marcando o buraco. Os jogadores estão ali pro dentro. Do bombeiro. Não tem smoke. A equipe da LG seria muito boa esse smoke. Subiu o Fallen. Errou o tiro de WP. Vai ter que se defusar direto o Cold. O Cold não tem tempo. Mas ele levou o JW. Agora está na cobertura. E levou. E vai defusar. Vai garantir um round a luminosity. Não vou falar aqui. Não vou falar aqui. A verdade é que o LG está jogando demais. Que que é isso? É todo mundo gente. É o melhor time do mundo. Não dá não. 3x5. BK. Bomba plantada. Os caras me arrebentam nesse back. Eu só falo o seguinte. Nada. Impressionante cara. Impressionante. Aqui a LG está conquistando o coração de todos. Se alguém não gostava da LG. Acho que depois desses últimos dias. Ontem e hoje. Como é que vai ter hater? O All of Meister vai avançando agora. O Fallen está no meio da smoke. Tem que tomar cuidado. O All of está por aqui. Vai rolar uma flash do Fallen. Dominou na cabeça. Ela ficou cego. Dominou na cabeça da smoke. Continua a vir. O Fallen vai se rolando toda. O All of Meister. Enquanto o Fallen entra na smoke. Vai dando confusão nesse round agora. Enquanto o Fanatic vai aparecendo. Buscando os frags. Está o Fê e o Cold. O Cold vem vindo pelo fundo. Mas ele toma tiro do lado. E o Fê. Avança nas costas. 15x8. Olha a vida dos jogadores Fanatic cara. Olha a vida dos jogadores Fanatic. O Fê não sabe disso exatamente. Caiu. Só perdeu um jogador no equipe do Sueca. Mas. Poderia ter perdido facilmente outros jogadores. Independente de como fosse. A trocação aqui cara. Seria muito importante o Fê arrancar algumas armas. Viu Bida. Olha a passagem agora do Fê. Consegue derrubar o JW. Ouvindo o Showtime. O Flush vem tentando traçar ele com a sua WP. E se o Fê conseguir derrubar a WP. Seria excelente. Está vindo com faca na mão. Vai jogar uma flecha agora. Veio voando. E o Flush não foi afetado por ela. Vamos lá. 6 mais points ainda para o time do LG. Está segurando muito bem o time do Fanatic. E é isso. Só manter aí que vamos finalizar esse mapa. Talvez até agora. E não precisa desesperar né cara. Vamos voltar. Com certeza. Vamos jogar do mesmo jeito. Devagar. Fala tu. Você está meio quieto cara. Não. Mas é isso. É isso. Sou Lucas. Estou a gostar de vos ouvir. E o Showtime está a fazer a análise muito bem. É isso mesmo. Tem que jogar com calma neste momento. Não oferecer nada. Não mostrar nada. Não picar nada. Ficar à espera da equipa do Fanatic. Se eles não aparecerem o Fanatic vai ter que procurar. E se eles procurarem eles vão perder. Olha aqui o avanço do Fê. O Cold por cima. Ele pegou um pezinho e levou o cara do fundo. Eu achei que eles iam fazer o avanço como pediu o Showtime. Eles não fizeram o avanço. E deixaram o pezinho ali. Conseguiu sua corrida por cima da irmã com o jogador. E o Flush já está com 10 de HP. Então está muito mal a situação. Como é que ele tomou esse dano? Varado. Varado? Foi varado. Estava marcado no B. Estava marcado na B. Cai em cima. Toma. Agora o Jotadaro finalizado. Faltam 3 jogadores do Fanatic. Fale. Cavalho de dar o P. O Flush se der um passe em falso vai ser pescado. Está por ali esperando. Vai encontrar o jogador agora. O passe vai avançando. É o tênis de novo cara. Que droga. Vai encontrar a coelha aqui o Fallen. Enquanto o Dênis é finalizado pelo Cold. Vai ganhando o jogo. A Luminosity. O Fallen acaba caindo agora. O Queen's entrou em ação. Enquanto o Fush está com 10 de vida. Está com medo. Vai aparecer agora. O Fê por cima do vagão não conseguiu a finalização. Está com pouca vida. O Fush entrou cravado. Mas o Cold salva o Fê lá de trás. E agora é só mais um. É só mais um. O Fallen errou o tiro. O Cold não. E dar oito o primeiro mapa. A Luminosity. É o seguinte. Isso aqui é histórico. Você não está entendendo. Eu acho que a ficha não caiu ainda. Não caiu. O negócio não caiu. Contra o Fnatic na trem. Finalzinha 16x9. Ah, eu vou me matar. Será mesmo. Eu vou me matar. É isso. Hoje eu dou meu abraço. Todo mundo aqui hoje. Olha só a comemoração dos jogadores da Luminosity. Cara, impressionante. Estar fazendo essa equipe nesse campeonato. Eles, de novo, perderam 16x0. Exatamente para essa equipe que estão jogando contra. O primeiro dia de campeonato começou assim. E eles tomaram as rédeas da competição. Vencendo o Enviance. É o atual campeão de Major. Vencendo o Ninja's Pijamas. Também foi campeão de Major. Ele é o time mais vice-campeão da história dos Mades. E agora vai enfrentando o Fnatic. Esqueci o TSM, né? Esqueci o TSM. Meu Deus. O Brasil voltou. Ressegue o Brasil voltou nessa porra, meu irmão. Como é que se chama mesmo aquele gajo das barbas que está ali a comentar? Aquele... Tronos. Toro. Está a comentar ainda, vida. É que eu aqui não ouço aqui. É de estar longe, estou em Portugal. Não ouço ele, tá? Ainda fala, ele? Vamos ver depois do jogo. Ele não fala agora nos intervalos. Não fala nos intervalos. Ah, não fala nos intervalos. Oh, que pena. Eu gostava de ouvir ele falar. Brasil! Ai, meu Deus do céu. Ela ia. 1x0, Luminosity Game, galera. 1x0, Brasil. Aqui. Na grande final da Faceit.